Camursa e tem um chifre! Oba! Boa noite! 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 Então vamos para o outro spot Caramba, esse sol aí está atrapalhando Bem, esse lagão aqui É para ter Mas com essa luminosidade Na fuça aqui Está difícil Está difícil Está difícil Não tem o olho da águia Não tem algumas coisas Opa, jacaré ali Achou? Ali, ali, ali Vamos lá A gente só não pode ficar muito perto Enquanto estiver com o arco não Vamos fazer um, dois, três e já Vamos fazer um, dois, três e já E a gente atira nele Na cabeça Já estou Ah, ele está de costas Quase tirou o rabo dele Pronto, senhor Itália Um, dois, três e já Matou, matou, matei Matei, é Boa Ih, o cavalo correu Vou lá, pego o cavalo Pega o cavalo Pega o cavalo Vamos colar ele O problema é que só dá para levar Um couro de jacaré Ah, não vai conseguir Ah, é grandão o couro, né Acho que dá para pôr assim Só dá para levar um Ah, não, aí Vamos lá Estou? O que é estou? É isso mesmo É isso mesmo Pronto, pode ir, senhor Itália Monte aí Vamos caminhando Não, você vai montado Eu vou andando Vamos embora É bom que se aparecer qualquer coisa Eu caço também E vou levando no ombro Boa Será que Sandeniz tem açougueira Acho que Sandeniz agora está bem mais perto Deixa eu ver Está bem mais perto Sandeniz do que Mas não estou Sandeniz Não, não é por isso que não tem açougueira em Sandeniz Nossa, é uma maior cidade Tem açougue Tem açougue Só que eu acho que é de vender aqueles boi criados Não é Ah, mas Rod não está muito longe não, Lord É, vamos para Rods mesmo Acho que está mais perto o Rods do que lá mesmo Eu vou marcar Rods lá Vamos lá Marquei também Por aqui, ó Vamos lá Aí já estou Bem, ainda bem que a minha jaqueta é meio avermelhada, galera Porque Ela está com sangue Imersividade, galera É outro tipo de jogabilidade De gameplay De gameplay de Red Dead Então É uma outra série Que está começando aqui no canal Mas com a mesma galera Que vocês estão acostumados a ver No outro No online, galera O Caetano também está chegando Aí, né, Caetano? Caetano também está chegando Aqui no servidor não entra qualquer pessoa Você tem que ter um enredo para o seu personagem Ele tem que ter uma história Ele tem que ter uma história, um nome, um sobrenome E aí você tem que saber jogar uma roleplay Tem que saber viver o mundo Comportar assim, né? É imersividade É imersividade, é a palavra Exatamente Você tem que saber jogar com imersividade Exatamente Tem que vir para dentro Para dentro do mundo É isso aí Então aqui é real mesmo Até os players, por exemplo A gente encontrou com um chinesinho lá E ele falava sotaque chinês mesmo Com a voz do senhorzinho Incorporando de verdade Personagens, sabe? É muito legal É legal Mas aí eu já acho já demais Porque aí o cara tem até um dom teatral, né? E aí nem todo mundo tem Eu já não tenho Por isso que eu faço boneco Com uma personalidade Meio como a minha mesmo Que senão eu não preciso fingir Galera, ela mata geral Então, ela mata geral, galera A ordem aqui da Nandara Vai ser domadora de cavalos E treinadoras durante o dia E a noite caçadora de recompensa Olha aí que da hora Quando é que vocês iam ver no online, galera? Eu andando a pé E... Sabe? Com um arco na mão Andando a pé Porque eu tenho que voltar pra cidade assim Não tem como voltar pra cidade Então, tô indo a pé pra cidade E assim, ele tá levando um couro de jacaré Olha aí, que coisa pequena Uma coisa que no online a gente Pega milhões Até larga Até larga no chão Até larga A gente só pegava as que era decente É, aqui a gente pegou o que deu E tá levando Quanto dólar você tem aí? Quer me assaltar? Tá aqui Tô com nove dólares e trinta e quatro Melhorou um pouquinho Eu tava com oito Beleza Mas daí você pode vender Então esse Porque eu tô com quatorze já Aí a gente compra um cavalo de jacaré Olha aí Mais uma vez Coração Coração grande Coração generoso Olha aí Não, porque daí a gente fica Com as finanças mais ou menos igual E a gente consegue os bichos Mais ou menos na mesma Vamos treinar o fôlego Vamos treinar o fôlego aqui Ainda bem que eu parei de fumar Então vamos galera Corre enquanto dá Na subida ele vai cansar mais rápido Vai Mas eu acho que tem essa coisa de treinado Opa, o que que aquilo é? Coelho, 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 coelho Ih, correu Ah, correu Agora já era Uma coisa que dá pra eu tentar fazer É laçar o servo E você jogar a flecha Isso Daí fica parado É Dá Mas tem que ser rápido Porque o fôlego acaba rápido Olha o coelho aqui Acabou a estamina Cadê? Tinha ali Acabou a minha estamina Acabou de vir Se fosse com a pistola Eu arriscava atirando com ele Mas num arco eu sou muito duro É logo ali já Aham Aliás, deixa eu ver O que que pintou desse jacaré pra mim, galera Pintou o dente aí Tem dente É um monte de parte É, ó Dente de jacaré Pele de jacaré E Carne de caça grossa Essa é pra cozinhar, né? Uhum É, vamos cozinhar Eu preciso pegar pedra Eu já peguei bastante madeira Eu preciso achar pedra pra pegar Inclusive, galera, é É aqui, ó Minha fome Tá meio feio, hein Não, aqui é o Aí é o cara que compra Dente, né? Essas coisas É, você tá com dente ainda, tá não? Uhum Mas acho que é só o dente Que eu vou conseguir vender Olha o xerife Acho que a pele O xerife O xerife passou a noite aqui O xerife não trabalhou muito não, hein? Eu acho que não Comigo aí Tipo Carne, carne Ó, aqui vende carne, galera Só que é um cenário É, vende Esse cara aqui Carne de caça grossa, ó Mas um centavo é... É, eu vendo pra ele Ah Bom dia, xerife Tá com dente? O xerife tá dormindo Acho que o xerife tá dormindo Vamos lá Tivesse uma cadeirinha atrás dele Dá pra falar que tava dormindo Dente Dente de avalia Dente de puma Dente de jacaré Tá aqui Vendi, galera Dois centavos Acho que é vinte centavos É, se é dois é zero, dois Pega o couro aqui Tenta vender ele pro caralho Bom dia, xerife Lindo dia O que você não acha? A noite foi tenebrosa Mas nada como a luz do dia Pra iluminar nossos caminhos Não? Bom Oba Tô falando aqui Que o dia amanheceu lindo O dia A noite foi escura Consegui caçar um jacaré Lá no panto Mas eu tô sem cavalo Tive que vir carregando Até aqui Ah, mas você não conseguiu Pegar nenhum cavalo Dos arqueiros não? Esse aqui Mas aí eu tive que ceder Pra senhorita Uma questão de cavalheirismo Um bom dia aí pro senhor Tenha um bom trabalho O senhor também Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra vender Acho que não tem nada Pega o couro aqui Ah, é porque o couro é aqui O couro não é no açougueiro Ah, é Eu tava crente que eu ia vender no açougueiro Acho que esse não é aí Mas eu acho que nós tá perto aqui Tenta aí Deixa eu ver Pele Onde é que é pele agora? Agora eu não sei Eu acho que é no açougueiro Mas Acho que eu vi couro de jacaré Vamos lá Pele de alça Deve ser aqui Aqui é pele Pele, pele, pele Pele de cascavel Pele de vaca Coiote Pantera, touro Puma Jacaré Tá ali É um dólar Uou É isso mesmo? É dez centavos É dez centavos Vendi É um dólar Mas tá no seu ombro ainda Acho que Vamos lá vender no outro cara lá também Deixa eu ver se dá pra vender de novo Não Põe aqui no cavalo Continua no meu ombro É Eu acho que o que eu vendi São esses miudinhos aí Hum, verdade Vamos então agora aqui no cavalo Vai senhorita Por favor Vai lá, vai lá Eu sou sempre um cavaleiro Sempre faz parte do meu personagem É o meu personagem Já tô lá já Quase pisei na tumba aqui Que desrespeitosa Nossa, aí o coveiro vai ficar brabo E tem coveiro aqui Pronto, olha isso Vai não parar o cavalo muito perto dos players Pode assassinar alguém Ih Vamos ver Eu fecho sem querer Peguei aqui Aqui ó Out Ué, não vendeu não? Não Isso aí, deixa eu ver Subiu do seu ombro? Não, tá no meu ombro Pele de jacaré Pobre Vamos lá Vender de novo É, não Não some Não some Opa, senhor Jacaré dá quanto dinheiro A pele de jacaré? Pois é Eu ainda não consegui vender Não sei Essa é a primeira vez que eu vou vender Mas ele não tá comprando não Ah, beleza Tem que vir aqui no cantinho Deixa eu tentar ver Vê aí, Nandara Vou jogar no chão Pera aí, não joga ainda não Fica segurando aí Que eu tô entrando de novo Que o meu jogo fechou Com esse problema, gente O meu jogo fica fechando as vezes Ih Acho que eu não vou conseguir não, Lord Não Vou tentar mais uma vez É, não vende Deixa eu ver se por acaso é aqui Não Não É, vou tentar lá de novo Naquele lugar Porque acho que aqui não vende não Não vende Não vende Vou voltar lá Pessoal Já acionei a staff Que eles estão vendo Já Porque não vende Pera pra vender aí O xerife master A gente não pode falar staff A gente tem que falar o xerife master O xerife, né? O xerife master O xerife O xerife maior Foi isso que ele falou, né? O xerife maior É Maximus Xerife Maximus Vou tentar aqui de novo Bom dia Bom dia, xerife Você sabe a já que vem de couro de jacaré? Deixa eu ver se é aqui É nesse senhor aqui Qual? Qual senhor? Esse aqui? Esse aqui em cima da escada Obrigado Ah, pele É aqui Mas é que eu já vendi Eu acho que essa pele Eu já vendeu Ela não sumiu Acho que é isso, Nandara Será? Eu acho que ela bugou Entendeu? Porque eu ganhei a grana Da pele do jacaré Quanto você ganhou Acho que um dólar Um dólar? Ah, então tá valendo Eu acho Eu vou ver isso daqui a pouco Deixa eu só ver se eu consigo vender ela Senão eu vou largar Tá aqui jacaré, ó Tá vendo? Só que não vai vender mais, ó Você não tem Então, assim Ela Ela continuou comigo Mas é como se ela não existisse mais Então eu vou deixar aqui Deixa eu ver o dinheiro aí Se subiu 10 dólares É verdade Subiu Então vale muito a pena Caçar jacaré A gente precisa ter 2 cavalos Isso A gente só precisa ver Depois quando liberar A doma de cavalo Quanto que vai ganhar por doma, né? Não O que aconteceu É que a pele Eu fiz a venda Mas ela não desapareceu Então é como se Ela não tá mais vendendo de novo Entendeu? É como se Ela bugou Na verdade Deixa eu marcar Aí eu tive que Eu entendi a compreender Aí eu me desfiz dela Mas na verdade Eu recebi o dinheiro Ah, entendi Então é que tá Tá errado É, tá errado É Obrigado aí pela ajuda De boa Valeu Desculpa o incômodo Bem galera E aqui termina Mais uma Gameplay imersiva Aqui de Red Dead RP O segundo episódio Jogando aqui Jogando aqui com a Nandara Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscreva no canal Ative o sininho Galera Também dê uma passadinha No canal do Caetano Canal Supra Load Link na descrição do vídeo Ele é meu parceiro De gravações também E também vai gravar Essa série aqui Um grande abraço Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau